Música É Deus, aleluia Glória Eu gostei sem ter sozinho, perdi a dor Na escada da vida, eu fui na conta do mar Mergulhei de madeira, eu só pensei O louco é a vida, me deu pra que me A flor e meu espinho, eu não sei a que A fortíssima vida, eu não sei a morte, eu não sei Do outro lado, meu filho, meu pesado, eu não sei Minha honra, meu Deus, eu não sei Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Eu hoje sou bem, mas já esteve mal Sou um dia de sol, mas já fui temporal Fui barba ferida, fui noite e sinto um barco Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Hoje eu sou verdade, mas já fui engano Eu penso em forte, seja, hoje eu sou você Alma ferida, coração que trago Hoje eu sou em forte Hoje eu sou um dia de sol Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Eu penso nas caras das mãos, o Senhor me agachou Eu penso nas caras das mãos, eu penso nas caras das mãos no chão, me alvará com a escuridão, cada vez a morte o Senhor se arancou, na verdade que eu pudesse ver, acordei que o Senhor se abençoe, que o Senhor se abençoe. Eu hoje estou bem, vai caer de limão, um dia de sol, mas já fui temporal, fui pago a deriva, fui corte de luar, um verão sem calor. Eu hoje estou bem, vai caer de limão, um dia de sol, o Senhor se abençoe, que o Senhor se abençoe, que o Senhor se abençoe. Eu hoje estou bem, vai caer de limão, um dia de sol, mas já fui temporal, fui pago a deriva, fui corte de luar, um verão sem calor. Eu hoje estou bem, vai caer de limão, um dia de sol, o Senhor se abençoe, que o Senhor se abençoe. Almas felizes, coração quebrado, Jesus, o Senhor se abençoe. Almas felizes, coração quebrado, aleluia, Jesus, o Senhor se abençoe. Aleluia!